Na sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, a presidência registra a presença dos seguintes deputados. Deputado João Leite, deputado Gustavo Mitri, deputado Coronel Henrique, deputado Roberto Andrade e também o deputado Gustavo Santana, que por enquanto nos acompanha remotamente, mas está a caminho do auditório, do plenário desta comissão. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registram-se as candidaturas. Do deputado João Leite para presidente e do deputado Gustavo Mitri para vice-presidente. passo a presidência dos trabalhos, o deputado Roberto Andrade, para que ele possa fazer a votação para presidente. A presidência submeterá a candidatura por votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será a lei do candidato que obtiveram o voto da maioria dos membros da comissão. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado João Leite para o cargo de presidente. Como voto, deputado Coronel Henrique. Sr. Presidente, voto no deputado João Leite. Como voto, deputado Gustavo Mitri. Eu voto também no deputado João Leite para presidente desta comissão. Como voto, deputado Gustavo Santana. Sr. Presidente, deputado Gustavo Santana, vota no deputado João Leite, meu grande irmão. Como voto, deputado João Leite. Deputado João Leite, vota no deputado João Leite. Eu também voto no deputado João Leite. Em césar a votação, proclama eleito deputado João Leite, devolvo à presidência, já o presidente eleito, deputado João Leite. Quero agradecer a confiança dos meus colegas, a confiança do deputado Gustavo Mitri, do deputado Coronel Henrique, do deputado Roberto Andrade, do deputado Gustavo Santana. Muito obrigado. E sempre contando com todos neste sonho tão forte das nossas Minas Gerais que é a retomada ferroviária. Registo com muito prazer a presença do líder Duarte Bechir aqui nessa audiência. E queria, nesse momento, então, fazer dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Obrigado, Márcio. Márcio vai continuar conosco, não é? O Márcio Júnior de Oliveira Rezende Silva continua conosco. Nosso querido doutor Gustavo na consultoria também com a gente. E a Ana Cristina também conosco. Muito obrigado, Ana. Mariana. Mariana, obrigado com a gente também. A presença sempre reconhecida do nosso querido Tim Maia. Lá na retaguarda, lá. A TV Assembleia nos levando para o mundo aí, não é? Toda a área de comunicação da Assembleia. Muito obrigado. Damos início, então, ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Em votação, a candidatura do deputado Gustavo Mitre para vice-presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Como vota o deputado Coronel Henrique? Senhor presidente, deputado Coronel Henrique vota no deputado Gustavo Mitre. Muito obrigado. Como vota o deputado Roberto Andrade? Presidente, vota no deputado Gustavo Mitre. Deputado João Leite vota no deputado Gustavo Mitre. Como vota o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana também vota no deputado Gustavo Mitre. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana. Deputado João Leite vota também no deputado Gustavo Mitre para vice-presidente. Encerra-se a votação. Proclama eleito para vice-presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras o deputado Gustavo Mitre. A quem passo... Ele votou já. Votou? Deputado Gustavo Mitre. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Eu voto em conformidade com o nosso presidente. Eu voto em mim mesmo. Está bem. Está, portanto, eleito o deputado Gustavo Mitre para vice-presidente. A quem passo a palavra nesse momento para sua manifestação. Declaro empossado como presidente o deputado João Leite. a quem passo a direção dos trabalhos. Declaro empossado como vice-presidente o deputado Gustavo Mitre, vice-presidente da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Dago, deputado Gustavo Mitre, se gostaria de fazer uso da palavra. Por simplesmente dizer, João, que foi um prazer estar ao lado de toda essa equipe nos dois primeiros anos de nosso mandato e que esta comissão tem se tornado cada dia mais importante para todos os mineiros. Fizemos com vossa excelência à frente dos trabalhos uma gestão que vai mudar o marco ferroviário, já está mudando o marco ferroviário em Minas Gerais. com a emenda constitucional, agora com os aportes financeiros. Então, vossa excelência, meu amigo, e todos os companheiros desta comissão e os nossos servidores da casa também estão de parabéns. Juntamente com o governador Romeu Zema, que nos deu abertura pela primeira vez do Estado ter, inclusive, uma superintendência ferroviária que é a excelente servidora Vânia Cardoso. Muito obrigado pela confiança, João. Estamos juntos por trilhos por Minas Gerais. Obrigado, deputado Gustavo Mitri. Na qualidade de presidente desta comissão, designo como relator da matéria o deputado Roberto Andrade, a quem passo a palavra neste momento. Presidente, João Leite, vice-presidente Gustavo Mitri, deputado Coronel Henrique, deputado Gustavo Santana, deputado Duarte Bechir, mais uma vez, com muita honra, sobre a presidência do deputado João Leite, assumimos a relatoria dessa comissão e hoje essa comissão de pró-ferrovias da Assembleia de Minas é uma referência não em Minas Gerais só, mas no Brasil, como se levantou um tema tão importante e tão abandonado, abandonado, abandonado de fato as nossas ferrovias e como isso foi colocado em discussão em ministérios, em secretarias, em outros governos, governo do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, enfim, e sobre a liderança do deputado João Leite, que assumiu essa bandeira e apesar de termos um coronel aqui, aqui quem nos comanda é o deputado é o nosso são todos soldados aqui do nosso chefe deputado João Leite com muita habilidade, com muita dedicação, ele tem dedicado grande parte do seu tempo aqui na Assembleia Legislativa em função dessa comissão. Nós aqui procuramos fazer a nossa parte e dizer que estamos muito felizes da continuidade dessa comissão, principalmente com esses membros que estão aqui que têm um compromisso com o tema e acreditamos, sabemos que não é fácil, sabemos o estado em que as ferrovias de Minas Gerais encontram, mas conhecemos a luta e vamos continuar a nossa luta para as ferrovias de Minas Gerais. Vamos colocar Minas de volta aos trilhos. estamos colocando. Obrigado, deputado Roberto Andrade. Passo a palavra ao deputado Coronel Henrique, grande líder dessa comissão, com quem nós contamos, contamos inclusive com autoridade dele, de coronel, sobre capitão, para que a gente avance cada vez mais aqui em Minas Gerais. O senhor tem a palavra, excelência. Muito obrigado, senhor presidente, deputado João Leite, prezado vice-presidente, deputado Gustavo Mitri, deputado Roberto Andrade, deputado Gustavo Santana e deputado Duarte Bechir. É uma alegria, presidente, estar aqui novamente, agradeço a oportunidade e digo que esse tema realmente é um tema empolgante, é um tema que acaba sendo inclusive envolvente em outras atividades. Eu, há cerca de três semanas atrás, visitei o segundo batalhão ferroviário lá em Araguari. Nós temos dois batalhões ferroviários no Exército e em Araguari nós temos o segundo batalhão ferroviário que nós tivemos a oportunidade aqui de, no início, do nosso mandato lá em fevereiro de 2019 receber aqui o coronel na época coronel Elton Andrade que comandava o batalhão agora inclusive ele não está lá. Eu não sei se a comissão conhece o batalhão mas é fundamental que conheçam. Eu vejo lá senhor presidente uma janela de oportunidades muito grande especialmente com relação à escola ferroviária a capacitação de pessoas o Exército está implantando lá no batalhão ferroviário um centro de educação em ferrovias inclusive com possibilidade de se transformar numa organização militar separada com um comando distinto. Já coloco aqui nessa oportunidade não sei se é possível hoje fazer um requerimento que a gente faça uma visita técnica ao batalhão e que toda a comissão tem a oportunidade de conhecer e que onde tudo começou lá em Araguari nas ferrovias ligando a capital Brasília a Minas Gerais ao Triângulo Mineiro eu vejo que nós temos como contribuir com as atividades dessa ferrovia com as atividades dessa comissão trazendo essa novidade que essa integração com o nosso segundo batalhão ferroviário lá deputado Gustavo Mitre vale a pena conhecer uma casa de excelência as forças armadas primam pela excelência na formação dos seus quadros e lá eu confesso que eu realmente fiquei impressionado depois de servir durante 23 anos na academia militar das agulhas negras eu vejo que o exército continua muito voltado e preocupado com a capacitação das suas equipes e o batalhão ferroviário pode cooperar com esse programa de devolver Minas Gerais e devolver o Brasil aos trilhos que eu tenho certeza que está passando aqui pelas mãos pelas cabeças e pelos corações dos integrantes dessa comissão liderados aí pelo nosso grande líder entusiasta e que lidera pelo exemplo de quem independente se tiver sozinho na comissão ou não o nosso presidente está ali liderando conte com o nosso trabalho presidente e trago essa demanda para nós na primeira oportunidade apresentarmos aí uma possibilidade de uma visita técnica para que toda a comissão conheça o nosso batalhão ferroviário de Araguari muito obrigado devolvo a palavra muito obrigado deputado coronel Henrique muito boa a ideia nós não podemos hoje por força do regimento votar o requerimento mas fica à vontade vossa senhoria vossa excelência do deputado do doutor Gustavo nosso consultor construir esse requerimento ou a sua assessoria e nós vamos fazer um entendimento aqui já temos uma reunião extraordinária e aprovar o requerimento que vossa excelência faz que não tenho dúvida nenhuma muito importante o exército brasileiro que foi utilizado muitas vezes o batalhão ferroviário em rodovias agora se volta totalmente pelas palavras de vossa excelência a questão ferroviária se tornar mesmo para além de um construtor talvez a nossa maior ponte ferroviária do Brasil ela foi construída pelo segundo batalhão na ligação de Araguari com Brasília nós temos a oportunidade de ter uma escola dentro do batalhão é claro que nós acompanharemos esse voto de vossa excelência apoiando todo o trabalho do batalhão ferroviário queria rapidamente indagar se o deputado Gustavo Santana quer fazer uso da palavra por favor Márcio deputado Gustavo Santana quer fazer uso da palavra Ana senhor presidente pois não meu grande amigo irmão João Leite eu tenho a honra primeiramente deputado parabenizar pela presidência junto com o nosso Gustavo Bittes nosso vice-presidente já estou a meio quarteirão para te dar um abraço mas eu não poderia deixar de registrar aqui a satisfação de fazer parte como membro efetivo desta comissão tão importante onde vossa excelência com certeza entre nossos pares é o que tem maior consentimento e maior sabedoria sobre esse assunto eu tenho certeza que irei aprender muito junto com vossa excelência e vamos fazer um trabalho maravilhoso graças a Deus tivemos eu tive a oportunidade de te receber no gabinete tomaram a aula sobre os nossos assuntos das ferrovias e vossa excelência pode contar com este deputado que está à sua disposição à disposição da nossa comissão da Assembleia das Mineiras dos Mineiros um grande abraço que já estarei junto contigo obrigado deputado Gustavo Santana estamos te aguardando aqui no auditório nós temos o prazer de receber o líder deputado Duarte Bertin da água de sua excelência se quer fazer uso da palavra para nós é uma alegria é com muito prazer que eu quero aqui registrar a alegria de participar desse momento um momento que vossa excelência soube construir no parlamento mineiro porque o Roberto Andrade disse que era um assunto esquecido e eu já vi dizer também que o trem estava fora do trilho e um momento que o Brasil discute a importância do projeto da ferrovia vossa excelência encampou a ideia lutou arrumou hoje uma equipe para estar nessa comissão de primeira hora e muito capacitada desde lá do coronel Henrique até aqui na nossa ponta de pessoas que estão enganjadas no processo deputados que querem contribuir com o processo de discussão do desenvolvimento dos trilhos no Brasil é sem dúvida alguma um momento ímpar da história da Assembleia que o deputado João Leite soube muito bem trabalhar e traduzir em realidade e que fica essa marca das poucas Assembleias do Brasil a Assembleia de Minas hoje é das principais que discute e trabalha o tema e que o tema já tem conquista então nós mineiros temos que ter orgulho dessa casa mas especialmente da liderança do deputado João Leite que não mediu esforço jogou o seu trabalho a sua capacidade do seu despreendimento e com os colegas os nobres pares que aqui estão com toda certeza levarão adiante a proposta e Minas e o Brasil tem muito a ganhar com o trabalho dessa comissão parabéns eu fico feliz de estar participando desse momento na condição de aqui presente para te trazer pessoalmente a vossa excelência aos demais pares o meu abraço o meu reconhecimento pelo trabalho dessa comissão presidente muito obrigado deputado Duarte Becher tão querido e presente sempre apoiando todas as iniciativas dos seus pares muito obrigado temos a honra de receber aqui o vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado doutor Jean Freire e agradecemos muito a presença dele e eu imediatamente claro passo a palavra ao deputado doutor Jean Freire um homem das ferrovias da região das ferrovias história pura não é mesmo eu fico emocionado de ver o Jean Freire e lembrar da história da região dele e que ele guarda com muito entusiasmo essa memória tão fundamental para Minas Gerais especialmente para o nosso querido Jequition e Amucuri só tem a palavra meu vice-presidente muito obrigado deputado João Leite quero cumprimentar todos os colegas deputados aqui nessa mesa na pessoa de vossa excelência como disse deputados que me antecederam vossa excelência é sem sombra de dúvida o deputado conhecedor do tema nessa casa mais de qualquer um de nós vossa excelência também deputado João Leite tem história parece que o avô trabalhou na área então eu imagino as histórias na sua infância que você ouvia e na nossa vida o que nos move muito ou as causas são movidas pelo amor ou pela dor e às vezes pelas duas situações no meu caso que me trouxe para as lutas as ferrovias foi o amor e a dor o amor pela região do Vale do Jequitinhonha região onde eu cresci onde eu fui criado que teve já uma ferrovia como vossa excelência falou a Bahia Minas e a dor da história dessa ferrovia de ter sido retirada pela ditadura militar toda a ferrovia essa luta de vossa excelência nessa comissão nos propiciou sonhar nos propiciou conhecer pessoas interessantes que estão nessa luta como o prefeito Silvio de Caravelas que é um entusiasta dessa luta também e para que os sonhos se tornem realidade se faz necessário juntar forças deixar de lado questões de vaidade e juntar força todos os homens e mulheres que tem esse sonho eu disse a vossa excelência que em breve eu farei todo o trajeto da Bahia Minas já conheço muito mas em breve nós estamos preparando uma caravana que irá sair de Araçuaí e vamos até Caravelas visitar lá o prefeito e conhecer todo o trajeto e toda a história da Bahia Minas história já contada e musicada pelo nosso querido Mildo Nascimento e o irmão do vice-governador o irmão do Paulo Brant o Fernando Brant que musicou muito bem a história dessa rodovia então eu estava ali presidindo a reunião da Assembleia no plenário e vi que estava acontecendo aqui a reunião fiz questão absoluta de vir lhe dar um abraço e lhe parabenizar um forte abraço estamos juntos agradecemos ao vice-presidente da Assembleia Legislativa pela presença na comissão demonstrando o apoio que esse tema tem hoje na Assembleia Legislativa difícil termos aqui um parlamentar uma parlamentar que não esteja envolvida nesse tema tão importante queria rapidamente trazer algumas informações o governo federal ele emitiu uma medida provisória essa medida provisória ela está acontecendo por demorar tanto o projeto de lei 261 do senador José Serra que lamentavelmente se encontra agora se recuperando de enfermidade e aguardava ele a aprovação dessa matéria que é justamente as autorizações para trechos ferroviários Assembleia Legislativa nós saímos na frente e dentro dos limites do estado de Minas Gerais já está autorizado há uma discrepância do artigo 2º com o artigo 4º da medida provisória mas o nosso entendimento nosso querido consultor doutor Gustavo é de que nós podemos fazer essas construções nosso secretário Tadeu Martins Leite um homem também de região ferroviária o nosso Norte de Minas nossa Montes Claros muito bem vindo aqui nosso querido secretário obrigado aqui pela visita a comissão das ferrovias então nós estamos vendo o deputado Gustavo Mitty trazia um relato hoje de Lavras o investimento de Lavras deputado Roberto Andrade deputado Coronel Henrique estão falando numa empresa de 200 milhões que vai transportar de Varginha Lavras contêineres 100 mil contêineres de café não sei se o deputado Gustavo Mitty quer ainda dizer mais coisas sobre essa questão na realidade João é fruto destes novos tempos dos trens nos trilhos o que nós não imaginávamos que poderia de fato acontecer hoje está um passo de se tornar realidade nós tivemos várias reuniões com o pessoal de Divinópolis para uma possibilidade de um trem de passageiros de cargas saindo de Bom Sucesso Oliveira indo até Divinópolis e confesso que a princípio achei a ideia utópica não fazia muito sentido um trem turístico ou de passageiros perto do investimento e hoje ponderando com você com Coutinho já temos investidores interessados em ao menos conversar a respeito o que já é uma grande vitória eu enxergo um futuro muito melhor para o nosso Estado imagine só como nós falávamos há dois anos atrás um trem de passageiro de cargas de São Paulo a Belo Horizonte com várias passagens e paradas em vários municípios um outro para o Rio de Janeiro o outro para a Bahia acho que é uma transformação extremamente necessária e que já existia há 50 anos atrás o que é inconcebível na nossa visão o que foi feito do nosso país mas antes tarde do que nunca o resgate e muito disso praticamente tudo isso com as suas digitais nobre e excelente deputado João Leite eu não canso de citá-lo como exemplo eu acho que estamos fazendo um grande benefício estamos fazendo parte da história que vai mudar o rumo do transporte ferroviário de nosso Estado já está mudando parabéns e estamos juntos devo relatar também a esta comissão o encontro que tivemos deputado Coronel Henrique com o ministro Narciso Freitas e ele esteve aqui também no palácio nós estivemos em Brasília também ele anunciou a decisão da extensão ferroviária de Pirapora a Unaí para fazer o escoamento de toda aquela produção essa semana recebi a visita do prefeito eu e o Gustavo Santana do prefeito de Corinto Evaldo Evaldão e ele muito entusiasmado fazendo um terminal de carga lá com essa expectativa porque o trem virá de Unaí e recolherá toda essa carga todos esses grãos passará por Pirapora chegará em Corinto e de Corinto também há o sonho da retomada da ferrovia de Diamantina até Corinto seria o transporte então de quartizito de pedras ornamentais que seria feita a partir de agora através dessa ferrovia dessa ligação de Diamantina a Corinto é importante também relatar hoje recebemos a presença de um representante de investidores o desejo deles é um trem rápido de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro eles já procuram a área para comprar onde seria o terminal e eles querem fazer junto também a possibilidade de uma fábrica de dormentes de trilhos é dinheiro demais eu lembrei da minha netinha de seis anos que quando ela vê uma coisa assim impressionante ela olha para mim e fala assim será vovô? será? hoje foi mais ou menos o sentimento que eu tive na hora que eu ouvi falar em tanto dinheiro e de uma pessoa representando China Japão é isso que está acontecendo nesse momento e eu queria dizer da minha alegria de termos esse coro tão qualificado com lideranças tão importantes e que dará não é ao Estado de Minas Gerais a segurança de tudo isso que irá acontecer no nosso Estado deputado doutor Jean Freire estava dizendo sobre o Jequitionha e eu estou lembrando aqui da zona da mata vendo aqui o deputado Roberto Andrade deputado Coronel Henrique e eu estava lembrando dos dois das duas regiões mais pobres de Minas Gerais Jequitionha e a zona da mata justamente as duas regiões que perderam o trem perderam a ferrovia é algo impressionante nós estamos vendo agora na região da zona da mata sete pedais na BR-116 isso é curso de frete isso é elevação de frete é elevação da cesta básica então nós temos que lutar fortemente pela zona da mata pelo Jequitionha pela nossa Minas Gerais nós só temos essa situação responder com muita luta e essa comissão tem um papel importante vejo aqui com muito prazer nosso líder e o deputado Bosco conversávamos agora recentemente fui procurado por pessoas de Araxá querendo um trem turístico da estação de Araxá até a estação de Itaipu de Itaipu que é um lugar pelo que as pessoas relataram para mim mas o Bosco tem mais dados é uma região muito querida a culinária a gastronomia de Itaipu e eles queriam esse trem e eu imediatamente fiz contato com a VLI coronel Henrique e o coronel Azevedo respondeu não vai voltar o trem de Araxá para Uberaba já temos o trem de patrocínio Araxá trazendo o calcário importante para nosso CBMM lá e nós agora vamos ter a volta do trem para Uberaba então está aqui o líder Bosco da nossa Araxá e a gente quer ouvi-lo muito bem-vindo a comissão ferrovias e mesmo surpreende da nossa comissão e presidente da comissão de cultura por isso que está querendo levar lá para a gastronomia lá em Itaipu só tem a palavra presidente boa tarde caro deputado João Leite ora reconduzido a presidência dessa importante comissão tendo como vice presidente dessa comissão deputado Gustavo Dmitri cumprimento também o deputado Roberto Andrade também coronel Henrique e dizer deputado João Leite presidente desta comissão que a primeira palavra nossa aqui é de reconhecimento e de parabenizar o seu trabalho juntamente com toda essa comissão que resultou num avanço extremamente importante extraordinário que nos permite a partir de agora a voltar a sonhar com as nossas ferrovias em Minas Gerais com a retomada daquelas já existentes e que estão abandonadas há tantos anos e de novas linhas a serem edificadas em Minas Gerais Minas Gerais através desse seu trabalho através do trabalho desta comissão com todo o apoio da assembleia com todo o apoio do nosso presidente Agostinho Patrus nesta parceria com o governo do estado com a secretaria de infraestrutura possibilitou Minas Gerais sair à frente é o único estado até o momento que tem de fato um plano de gestão um plano diretor de ferrovias junto ao governo federal e eu não tenho dúvida que o fato de Minas ter saído à frente com certeza nós vamos sair à frente também na execução de todo aquele plano que foi apresentado por você juntamente com o nosso governador Romeu Zema em Brasília então a expectativa nossa é essa e nós queremos aqui é mais uma vez reconhecer o teu trabalho a sua garra a sua determinação porque a gente sabe que não foi fácil foram inúmeras reuniões participamos de poucas delas mas a gente sabe que foram inúmeras e exaustivas reuniões para que a gente pudesse ter um plano a exemplo que temos hoje junto ao governo federal com relação a região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro também quero aqui fazer um agradecimento porque foi uma região que não ficou fora desse plano então nós temos hoje conforme vossa excelência disse nós temos hoje um transporte ferroviário que está funcionando perfeitamente demonstrando que este é o caminho porque nós temos em Araxá a empresa hoje Mosaic que explora ali a rocha fosfática para fazer o adubo o super simples para atender esse segmento tão importante que é o segmento da agricultura e do agronegócio e as minas de Araxá já estavam se exaurindo e essa empresa antes era a Vale e que depois vendeu-se essa estrutura tanto da unidade de Araxá como a unidade de Tapira para Mosaic essa empresa tinha dias contados em virtude da mina já está nos finalmente e daí surgiu uma ideia brilhante de um diretor da Vale juntamente com a VLI naquela ocasião sobre a reserva de rocha fosfática lá de patrocínio na ocasião estava aqui conosco como deputado Deiró Marras que era que hoje atualmente é o prefeito lá de patrocínio o Deiró queria porque queria que a Vale instalasse lá uma usina para beneficiar a rocha fosfática lá em patrocínio porém pelo estudo naquela ocasião pela Vale era inviável porque era um investimento na hora de 5 bilhões fora a questão da burocracia dos licenciamentos de barragens a gente sabe o tanto está difícil agora para que realmente pudesse montar essa usina lá então daí surgiu essa ideia importante por parte de um dos diretores da Vale naquela ocasião de fazer a retirada dessa rocha fosfática de patrocínio e transportar por trem até Araxá e a ideia foi para frente vingou foi feito um aprimoramento na linha férrea que estava abandonada há muitos anos entre patrocínio Ibiá e de Ibiá Araxá hoje presidente João Leite nós temos três trens indo diariamente para Araxá levar rocha fosfática e isso além de mostrar a viabilidade deste transporte de viabilizar a exploração dessa rocha fosfática lá em patrocínio que está gerando hoje só em patrocínio mais de 600 empregos deu uma sobrevida à unidade de Araxá da unidade da Mosaico e agora para complementar esse ciclo dentro dessa comissão foi implementada agora a linha entre Araxá e Uberaba porque boa parte desses produtos que são beneficiados hoje em Araxá dentro da Mosaico seguem para as misturadoras de Uberaba e 100% vai através de rodovias vai através de carretas então a partir de agora da retomada dessa linha Araxá-Uberaba nós vamos aprimorar esse transporte baixar custo tornando o produto lá de Araxá mais competitivo e vai nos possibilitar a retomada aí do transporte passageiros então há um sonho um desejo muito grande que eu quero aqui até agradecer e farei pessoalmente ao pastor José Gino que fez essa solicitação a vossa excelência e ele reportou muito bem é um sonho antigo de Araxá a retomada do transporte por trem de passageiros Araxá tinha essa linha até Uberaba vindo também para Belo Horizonte e é uma questão que é muito relembrada pelas gerações passadas e há esse desejo enorme de que inicialmente a gente se crie então entre Araxá e Itaipu que é o único distrito que existe no município de Araxá aos finais de semana essa linha de transporte de passageiros porque Itaipu tem lá uma estação que foi cedida para o município e o município revitalizou essa estação e fez dessa estação um museu então já é um ponto turístico para ser visitado e sem dizer da questão também da culinária que nós temos riquíssima lá da região então são são avanços importantes que tem a marca participação dessa comissão e por isso quero agradecer novamente e agora chega outra demanda porque a partir do momento coronel Henrique que as pessoas começam a perceber que a coisa é possível que a coisa vai acontecer dessa vez com relação a esse transporte tão importante ferroviário já começa a se apresentar e trazer demandas então nós já temos uma demanda que eu gostaria presidente que fosse aprovado aqui nesta comissão um requerimento não hoje porque hoje nós temos uma pauta específica que foi a eleição mas que na próxima reunião dessa comissão só possa apreciar um requerimento para que nós possamos realizar uma audiência pública para tratarmos sobre a questão do transporte de cargas e de passageiros em especial de Campos Altos Ibiá Araxá e é claro incluindo patrocínio por quê? porque ali nós temos uma região que tem um potencial muito grande é uma região que é um verdadeiro celeiro na produção de grãos e também do café tanto o café do Campos Altos como o café de patrocínio e nós temos várias misturadoras agora se instalando naquela região então portanto justifica a gente promover esse debate no Alto Paranaíba que esse debate possa ser aqui no âmbito da comissão aqui na casa se for o caso se for possível presidente nós possamos fazer esse debate lá na região até para que a gente tenha a oportunidade de visitar a estrutura existente lá da VLI que existe hoje é uma estrutura excelente em Campos Altos em Araxá e existe uma estação também que é uma estação regional muito bem estruturada dentro do município de Ibiá então fica essa proposta para uma próxima oportunidade mas no mais muito obrigado e parabéns muito bem muito obrigado são grandes vitórias deputado Bosco parabéns e apresente o requerimento nós vamos chamar uma extraordinária para a próxima semana e votaremos o seu requerimento e iremos com todo prazer gostaríamos de ir de trem mas por enquanto nós vamos pela 262 mesmo chegar até lá registrar com prazer a presença do prefeito Sandro Martins de São Sebastião do Rio Verde tal Betão vereador também conosco aqui São Sebastião do Rio Verde é uma marca ferroviária por favor chegue até ali fale um pouco como é que está a ferrovia para nós Sandro o prefeito é um grande entusiasta da ferrovia nós já estamos de São Lourenço a São Sebastião do Rio Verde a ferrovia já chegou lá conta pra nós hoje Caxambu está querendo que chegue lá deputado Gustavo Mítrico João hoje por coincidência no nosso retorno aos trabalhos eu recebo a visita do nosso prefeito Sandro do vereador Betão e eu tive a oportunidade João de fazer um passeio piloto do trem que será inaugurado entre São Lourenço e São Sebastião do Rio Verde sensacional agora faltará apenas um trecho que vai vai passar por Itaiandu e depois já temos o trecho que tem que já tem trem passa quatro então o Sandro ele tem uma importância histórica para o turismo no nosso estado de ferroviário no nosso estado e vale a pena reiterar João eu me lembro do início dos nossos trabalhos eu falava com o Sandro cheguei a te falar também falar com outros deputados se conseguíssemos inaugurar essa obra do Sandro só ela somente ela já seria um grande ganho para a nossa comissão e olhem as demandas que estão chegando agora de todo o estado naquele momento há dois anos atrás o único trem que tinha chance de ser inaugurado era o trem do nosso querido Sandro que é um baluarte do nosso estado na ferrovia e hoje já vem nos falar de quando que vai ser inaugurado com a nossa presença esse trecho ferroviário boa tarde boa tarde a todos boa tarde senhor presidente João Leite Gustavo Mitri boa tarde boa tarde a toda a mesa boa tarde a todos aqui presentes é com satisfação executar uma obra do porte para o meu município uma obra de 7 milhões e meio de um trem turístico a qual liga a instância mineral de São Norenço a cidade de São Sebastião do Rio Verde nas terras altas da Mandiqueira um trem turístico ligando dois circuitos dois circuitos importantíssimos no sul de Minas é haja visto que o trem como nosso amigo acabou de falar né senhor deputado é importantíssimo Araxá eu sou produtor é uso adubo e é importantíssimo trem de passageiro importantíssimo e também o trem turístico um trem turístico ele vem trazendo na nossa região hoje agregando hotel pousadas e a culinária e está vindo alavancando o turismo com essa pandemia nós ficamos praticamente sem condições nenhuma de ativar e pôr o trem para funcionar hoje estou com 95% e creio com 60 dias a obra já está pronta para a gente podermos inaugurarmos então eu estou aqui dizendo com muita satisfação obrigado pela sua comissão que me apoiou que eu passei momentos difíceis a qual os senhores me ajudaram muito e venho dizer o trem é do passado mas ele está chegando com um futuro brilhante para o Brasil então agradeço a todos viu e conto com vocês na minha pequena cidade de São Sebastião do Rio Verde a presença de todos na inauguração que em breve nós faremos tá bom muito obrigado 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 prefeito Sandro obrigado vereador Bertão pela presença aqui na comissão de ferrovias nós queremos estar lá viu estamos aguardando o convite queremos ver essa obra maravilhosa lá de São Sebastião do Rio Verde hoje pela manhã ouvi aqui também um empresário que quer investir na região ele quer investir na região e ele quer que o trem chegue até Caxambu também então é realmente algo assim impressionante que está acontecendo a partir da visão do prefeito Sandro parabéns não é o senhor marcou realmente um momento histórico em Minas Gerais com a sua coragem não é de implantar esse trem e nós vamos ter alegria de vê-lo não é fazendo aquele barulhão daqui a pouco não é eu indago aos deputados se ainda deseja eu fazer uso da palavra deputado coronel Henrique por favor pela ordem senhor presidente sim primeiro parabenizar o prefeito por essa iniciativa estive recentemente lá em São Lourenço mas não tive oportunidade de ir lá em São Sebastião mas na próxima chegaremos lá de trem prefeito parabéns aí eu gostaria senhor presidente vossa excelência citou essa esse investimento na linha que o ministro Tarcísio disse que vai escoar os grãos de Unaí até Corinto e já dizer que isso tem reflexos a cadeia econômica do trem ela tem reflexos imediatos ontem o governador Romeu Zema anunciou um investimento da maior fábrica de ração animal do Brasil e mais moderna uma fábrica que vai ser construída pela CCPR a cooperativa central dos produtores rurais e o local escolhido foi Curvelo e já certamente deputado João Leite prospectando essa diminuição do custo Brasil que o nosso transporte ferroviário de cargas permite então uma fábrica de ração animal que usa o milho usa soja usa grãos esse grão vai chegar lá do nosso centro-oeste de forma mais barata na região central do estado e todos esses investimentos e saio daqui hoje presidente feliz de ver o nosso prefeito dizendo desses investimentos de mais de 7 milhões de reais lá nesse circuito turístico ontem esse relato de investimentos de 139 milhões nessa fábrica em Curvelo isso é reflexo da credibilidade que Minas Gerais e o Brasil está alcançando no mundo nós vivemos aí dois anos e meio tanto do mandato do nosso governador Zema como do presidente Jair Bolsonaro sem nenhum escândalo de corrupção hoje o investidor internacional aquele que quer trabalhar e aquele que quer colocar o seu recurso ele não vai em cima das narrativas que a mídia muitas vezes tenta emprestar e colocar no Brasil uma marca que não é verdadeira tudo isso é reflexo de um trabalho sério de um trabalho de uma equipe de ministros e o senhor citou aí o ministro Tarcísio o qual eu tenho muito orgulho de sempre dizer que é capitão do exército brasileiro formado na academia militar das agulhas negras escola que eu tive a honra de servir durante 23 anos da minha vida quando o ministro Tarcísio era cadete da arma de engenharia eu estava lá como primeiro tenente então ele carrega todo esse preparo não só o preparo técnico profissional mas o preparo moral o preparo dos valores de alguém que serve que serviu e continua servindo ao Brasil é o sentido da palavra servir que eu acredito que vossa excelência e todos os membros dessa comissão traz e quando a gente vê o resultado do prefeito Sandro já materializando lá na ponta da linha naquele que vai ter o seu emprego a sua renda o seu comércio o seu hotel nós entendemos o importante papel do parlamento de levantar questões importantes e poder assessorar e servir de esteio para o executivo para o executivo municipal de cada uma das 853 cidades mineiras porque é lá prefeito que as pessoas vivem é lá que nós precisamos gerar emprego renda melhoria da educação da saúde da segurança pública e nós só vamos fazer isso através de desenvolvimento econômico ensinando as pessoas a pescarem e não dando peixe pronto parabéns ao prefeito Sandro por essa brilhante notícia saímos daqui motivados muito obrigado deputado João Leite saiba que tem nessa ferrovia lá de São Lourenço as mãos do senhor muito obrigado devolvo a palavra muito obrigado deputado coronel Henrique eu queria dizer do nosso entusiasmo de continuar esse trabalho sem dúvida a força do Sandro do Bertão leve a nossa Rio Verde o nosso reconhecimento e é claro queremos ir a uma visita lá eu indago aos deputados sem desejo fazer uso da palavra está cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerro os trabalhos e senhores a a e a a